Parceria entre governos do Estado e Federal reforçará a qualidade da produção da agroindústria familiar gaúcha. Investimento de R$ 513 mil foi repassado no Palácio Piratini. Doze municípios receberam um veículo para atuar nos serviços de inspeção de produtos de origem animal. A entrega desses veículos reforça a parceria que o Estado tem com os municípios nessa distribuição de competências em que os municípios parceiros do Estado, nesses programas de inspeção animal, têm a condição plena de, conhecendo a sua realidade, fazer com que a inspeção, a fiscalização, as instruções aos nossos empreendedores da agricultura familiar sejam cada vez melhores executadas e nós tenhamos produtos de melhor qualidade. Os veículos foram entregues em frente ao Palácio Piratini. Isso, sem dúvida, dará um apoio, um suporte a esses municípios que possuem essa equivalência desses serviços de inspeção para que possam efetivamente fazer com que as agroindústrias estabelecidas nesses locais tenham condições de ampliar a sua produção. O governador José Ivo Sartori passou as chaves dos novos veículos aos prefeitos. Esse é um avanço muito significativo para aqueles que podem vender os seus produtos dentro do Rio Grande do Sul e alguns municípios que podem vender os seus produtos para o Brasil inteiro, da agricultura familiar.